Giro Paralímpico e vamos falar de mais medalhas conquistadas pelo Brasil nesse dia 5 de setembro, nos Jogos de Paris 2024. E também de algumas situações que, aí sim, foram dolorosas pro coração paralímpico brasileiro. Eu sou o Brownie, você me segue, que tem esporte todos os dias aqui no nosso perfil. E vamos falar aqui um pouquinho sobre as conquistas brasileiras do dia. Thalisson Glock conseguiu mais uma medalha de prata na natação 100 metros livres. Carol Santiago, impressionante, não para de medalhar. Prata nos 100 metros peito, Cecília Araújo foi prata na natação 50 metros livre. Também tivemos a medalha de bronze no golbol masculino e também de Rose Silva no judô categoria até 48 quilos. Falando sobre golbol, tivemos derrota do Brasil feminino. Para a China, o Brasil ficou com o quarto lugar. Já o golbol masculino, como já contamos aqui, conseguiu o bronze depois de eliminação para a Ucrânia nas semifinais. Vitória para cima da China por 5 a 3. No futebol de 5, o Brasil foi eliminado pela Argentina nas semifinais, nos pênaltis, depois de um 0x0 no tempo normal. Agora, a seleção brasileira vai disputar o bronze. Temos, portanto, dessa maneira, o Brasil em oitavo lugar. Com 62 medalhas. Mais medalhas que Holanda, França, Itália, Ucrânia. Ah, estão faltando aqueles ouros, cara, para fazer a gente passar toda essa galera. Ainda temos mais jogos para tentar conquistar. Ainda temos mais jogos para a gente passar toda essa galera.